Olá pessoal, Motolab Concessionária Kaczynski Sonocaba Kaczynski revolucionária, garantia de 3 anos, só a Kaczynski dá Comitê 250, 32 cavalos de potência, com 3 anos de garantia, só 9.900 reais Scooter Prima 150 cilindradas, com 3 anos de garantia, scooter com 3 anos de garantia, só a Kaczynski dá Endereço, Avenida Afonso de Vergueiro, 1283, fone 3411-4822 O site, motolab.com.br, vem pra cá Três irmãos aquecedores, vendas, instalações e manutenção Saunas, banheiras, ar-condicionados, lareiras e churrasqueira a gás Aquecedor residencial, solar ou a gás, em até 5 pagamentos Aquecimento solar para piscinas, em até 10 pagamentos com cheques Empresa credenciada, gás natural Endereço, Juanilton Prado, 440, Vila Hortência, Sorocaba Fone 3233-8018 Site, trêsirmãosaquecedores.com Uma empresa formada por irmãos A sua loja de automação industrial é IndieParts Saiba porquê Produtos eletroeletrônicos para automação Cilindros pneumáticos à pronta entrega Equipamentos pneumáticos para automação Montagens de painéis elétricos O maior estoque da região Informações 1532-389820 Ou IndieParts.com.br A única IndieParts IndieParts A marca forte em automação industrial Estamos de volta Su, 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 sucesso pessoal Programa Milton Moto Aventura São mais de 500 mil telespectadores Nas quantidades pessoal Street Mania Moda Jovem Apresentei seu pai com muito carinho Promoção especial Lindas camisetas a partir de R$ 13,90 Endereço, Boulevard Braguinha Número 100, Centro, Sorocaba Fone 3234-6848 Ninho dos sonhos Tudo para o seu nenê Preços e fábrica Promoção especial Berço Miricama Nina Modelo americano R$ 279,90 Endereço Avenida Moreira Cesar 437-100, Sorocaba Fone 3321-3434 Comercial Estevan Móveis para escritórios Promoção super especial Pontona Presidente Giratória Apenas R$ 240,00 Endereço Avenida Afonso Vergueiro 2131, Sorocaba Fone 3418-9011 Agora Vem, vem, vem comigo Pessoal Passeio Amigos da Trilha Brasil 4x4 Adventure Day Um domingo Muito especial É você Mulher Gata Aventura Miau Solta o som DJ Alex Meu garoto Oooo Baby, tonight DJ God is falling in love again Baby, tonight DJ God is falling in love again Amém 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 Hamilton Moto Aventura Passeio Amigos da Trilha Brasil 4x4 Pessoal Adventure Day Um domingo muito especial Estamos aqui com essa família aventureira O Alan e a Rose Sejam bem vindos ao programa Hamilton Moto Aventura Vamos começar aqui com o Alan Domingo sempre começa de pé direito Um café da manhã delicioso Novamente A UAP nos ofereceu Esse café da manhã maravilhoso Pra gente sair já com o domingo Preparado Pra enfrentar as emoções Que vêm pelo dia a dia O que é bacana Alan A Trilha Brasil sempre inovando Você sempre inovando Com cada domingo Uma trilha especial Com paisagens lindas Maravilhosas Que lugar bacana Parabéns Alan É o nosso propósito com o Adventure Day É prestigiar a região de Sorocaba Tem lugares que muitos Da cidade e da região Não conhecem a beleza que tem Na nossa volta E a fazenda Ipanema foi o roteiro Que a gente escolheu pra esse Adventure Day A gente sempre procura dar o ênfase Ao 4x4 e chegando em lugares Que tem um pouco de cultura Um pouco de história e a beleza natural Que envolve toda a região Que a gente está andando Por menor que seja o obstáculo que a gente ofereça Pra aqueles que estão iniciando É uma aventura Porque ele consegue Trabalhar com o equipamento que ele tem Que é o veículo 4x4 Coisa que ele não usa no seu dia a dia No asfalto né Alan Com certeza E ainda além de tudo Além da emoção As paisagens Aquele pico maravilhoso Que lugar lindo Alan Todo mundo lá fazendo aquela foto oficial Todo mundo junto Lá no pico do Morro de Panela É verdade Tendo uma visão daquela Com amigos Curtindo aquelas paisagens Não tem um domingo como ser especial não Tem razão Alan Agora vamos falar aqui Com essa aventureira A grande Rose Rose como sempre né Muito bem organizada Quer dizer na saída ali Aquela preocupação né Pra organizar Passar o material pro pessoal né Rose É isso mesmo A gente chega sempre uma hora Antes do início do evento Pra o pessoal poder deixar em ordem A ficha de inscrição A gente entregar o material Eles poderem adesivar o carro com o tempo E ficar ali recepcionando o café da manhã E dando uma atenção especial pra todo mundo né Agora Rose como sempre né O almoço é maravilhoso Um lugar lindo Muito bem escolhido Parabéns novamente Exatamente A gente Cada evento que vai fazer A gente pesquisa a região Sai a procura do local Que esteja de acordo com o nosso evento Então aqui reviver Maravilhoso almoço Doces em compotas né O pessoal se mata ali do doce Todo mundo de regime a semana inteira Mas no domingo não tem jeito né E assim muita coisa pra criançada né Que a gente foca muito no evento pras crianças E também a criançada aí com papelão Inclusive você e o Reinaldo Desceram ali também no papelão Escorregando junto com as crianças né Milton Uma coisa a parte aqui que eles também O pessoal oferece pra criançada Agora Alan, o bacana além de tudo Depois pra finalizar ainda um test drive né Com os carros da Suzuki Isso é muito bacana Exato Os veículos da Suzuki Têm parceria com a gente Com a Albat E a gente hoje disponibilizou os carros Pro pessoal fazer um test drive Tanto no Gran Vitara Como no Gino São dois carros que particularmente Eu gosto pela marca Suzuki Porque tem uma tradição muito longa E eu como um off-roader Eu gosto de um carro 4x4 da marca Suzuki Particularmente Tem o meu mas também gosto da Suzuki Sucesso pra você E quando é o próximo Rose 28 de agosto O site da Trilha Brasil Trilha Brasil 4x4.com.br Qual telefone ela é pra contar? 3237-2469 E o 9201-4108 Parabéns família 4x4 Trilha Brasil É isso aí pessoal Alan, Rose E a luta pessoal Continu Tchau 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 Tchau